E aí galerinha, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá qual for o horário que vocês estiverem vendo esse vídeo Seja bem-vindo aí para mais um vídeo, um dos primeiros vídeos do nosso canal Bagunça da Família Silva Quero agradecer a vocês que estão chegando, quero pedir que vocês deixem seu like, seu inscreva Se quiser também compartilhar com os amigos, fiquem à vontade, tá bom? Então, aqui nós vamos estar postando a rotina da nossa família Eu hoje estou em casa, minha esposa está no trabalho, minha filha está na casa dos meus pais Já fiz bastante coisa aqui hoje, já é o finalzinho da tarde Agora eu vou limpar o galinheiro Que essas galinhas, apesar de pequenas, fazem uma sujeira que não está escrita e são barulhentas, viu? Ô meu Deus do céu, uns bichos vão fazer barulho E depois disso eu vou dar uma ajeitada no meu chuveiro Porque ontem à noite o fio pegou fogo, rapaz, a mulher ficou brava Não tinha fita isolante para arrumar Aí comprei a fita agora, cheguei, entra aí morto Comprei a fita isolante agora, vou arrumar e vou estar mostrando para vocês, tá bom? Chegou o safado vagabundo aqui, ó Minha cópia, minha sozinha, meu irmão Paulo Henrique Ele tem um canal, vou deixar o link do canal dele aí para vocês também, tá? Acompanha o vídeo aí, pessoal, fiquem na paz Bom gente, deixa eu mostrar aqui para vocês Até que não está tão sujo, viu? Porque eu limpei semana passada É, eu dei uma limpadinha e não está tão suja assim Mas eu vou aproveitar que eu estou com a coragem E vou limpar para manter, né? Aqui está o nosso berçário Aonde que essa galinha me achou de fazer um ninho? Meu, eu não me falei nada E as duas aqui estão dividindo Ah, a outra foi lá para o chão Eu não tinha nem visto Será que tem ovo ali? Não sei se vocês conseguem ver Porque esse tablet, a imagem dele é boa no claro No escuro não é muito não Mas tem uma galinha deitada ali no chão, ó Tem que dar uma olhadinha ali Eu já vou tirar tudo para limpar Tem muito ovo aqui, meu Ela não vai conseguir chocar tudo isso Mas eu vou dar uma olhadinha aqui Vou limpar e eu mostro para vocês E tá aí a galera toda espalhada no quintal, ó Esse bandio abusado Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau Se inscreva no canal 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 E aí 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 Como eu falei pra vocês Quando a minha nega chegasse E a outra branquela aqui Eu ia fazer o encerramento pra vocês Já fiz o arrozinho Já passei um café Já comi Já comi o pão com café Agora eu vou Vamos fritar a mistura E fazer um suquinho aí pra gente poder jantar Minha esposa chegou quase agora Beatriz também Todo mundo com carne cansado Esse calor esgotando todo mundo Misericórdia Não tá fácil não Quero agradecer vocês por ter assistido o vídeo Ter acompanhado minha doideira do dia Deus abençoe vocês Logo mais a bonitona Que vai estar postando mais vídeo e participando Porque o devido trabalho É meio corrido Mas obrigado mesmo de coração Não esqueça de deixar o like Se inscrever Obrigada pela bonitona Eu tenho que fazer valer também Né? Quiser compartilhar Fica à vontade Tá bom? Deus abençoe vocês Tchau, tchau e até a próxima Querem falar alguma coisa? Gente, dá um like lá, tá? Curta o nosso canal Vocês vão ser bem-vindos Se inscreve aqui E deixa nos comentários Que tipo de vídeo vocês querem Exatamente Isso mesmo Valeu, gente Valeu, gente Tchau, tchau 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 Tchau